A CIDADE NO BRASIL Um desenho sobre a floresta virgem. Naquela época eu pensava um montão de coisas a respeito das aventuras da selva. E logo terminei o meu primeiro desenho. Mostrava uma cobra gigante que engolia um animal selvagem. Mostrei minha obra-prima aos meus pais e perguntei se o meu desenho não lhes dava medo. E eles responderam, Por que a gente deve ter medo de um chapéu? Então eu desenhei a parte de dentro da cobra para que eles pudessem entender melhor. Os meus pais me aconselharam a parar de ficar desenhando cobras e me interessar mais por geografia, história e matemática. E eu fui então obrigado a ser algo diferente que um pintor e foi assim que eu virei piloto. Eu voei muito por esse mundo afora e tive que lidar com um montão de gente cisuda. Quando eu encontrava alguém que me parecesse inteiramente um pouco mais aberta, eu tentava lhe mostrar o meu desenho número um, que eu havia guardado muito bem. Mas toda vez que eu mostrava para alguém, essa pessoa me dizia, isso é um chapéu. Daí eu fiquei sozinho, sem ter alguém com quem realmente pudesse conversar. Até seis anos atrás, quando eu tive uma pane sobre o deserto do Saara. O Pequeno Príncipe Versão Brasileira Gota Mágica São Paulo Mistério Verde 6 O Pequeno Príncipe Cerrar Super Brasileira ? Por favor. Desenhe um carneiro para mim. Como? Desenhe um carneiro para mim. Mas o que você faz por aqui? Por favor, desenhe um carneiro para mim. Na verdade, eu não sei desenhar. Isso não importa. Desenhe um carneiro para mim. Não, eu não pedi nenhum elefante numa cobra gigante. Como é que você sabe que isso é um elefante dentro de uma cobra gigante? Dá para a gente ver. Cobras são perigosas demais. E um elefante precisa de espaço. Na minha casa tem muito pouco espaço. Desenhe um carneiro para mim. Não, esse já está doente. Faça outro. Esse está muito velho. Quero um que viva muitos anos. Isto é uma caixa. O carneiro que você está querendo está dentro dela. É exatamente o que eu estava querendo. Você acha que este carneiro precisa de muito capim? Na minha casa tudo é tão pequeno. Tenho certeza que vai ser suficiente. Eu lhe dei um carneiro bem pequenininho. Veja só. Ele adormeceu. Mas que negócio é esse aí? Negócio? Isso aí é um avião. Isso aí voa. Como? Você caiu do céu? Ah, sim. Ah, mas que divertido. Agora chega. Eu faço questão que os meus acidentes sejam levados a sério. Então você também veio do céu. Mas de que planeta que você veio? Bom, nesse negócio aí você não pode ter vindo de muito longe. Quer dizer que você veio de um outro planeta? Vamos, diga de onde foi que você veio. Para onde você quer levar o meu carneiro? A caixa que você me deu de presente pode servir para o carneiro dormir de noite. Com certeza. Eu também vou lhe dar uma corda para prendê-lo e um poste para amarrar a corda. Prendê-lo? Mas que ideia mais estranha. Se você não prender, ele acabará fugindo. Mas para onde é que ele vai fugir? Em frente. Não dá para ir muito longe. Se um carneiro come arbustos, ele também come as flores? Um carneiro come tudo que encontra pela frente. Também aquelas flores que têm espinhos? Sim, também as flores que têm espinhos. Então para o que é que servem os espinhos? Os espinhos não têm nenhuma utilidade. As flores os deixam crescer por pura maldade. Ah, não acredito em você. As flores são fracas. Defendem-se como podem. Elas acreditam que os seus espinhos são perigosos. E você acredita que as flores... Não, não, eu não acredito em nada. Eu só falei qualquer besteira que me veio à cabeça. Como vê, eu me ocupo com coisas mais importantes. Coisas mais importantes. Você fala igualzinho aos adultos. Há milhões de anos que as flores produzem espinhos e que... Mesmo assim os carneiros as comem. E você acha que isso não tem importância? E se eu conheço uma flor? Uma flor que é a única no mundo inteiro. E que só existe no meu pequeno planeta. E se um carneirinho, sem saber o que está fazendo... Um dia fizer desaparecer com uma única mordida... Não teria importância? Se alguém ama uma flor... Da qual existe um único exemplar em milhões e milhões de estrelas... Isto basta para que ele fique feliz ao contemplar as estrelas. Ele pensa... Minha flor está lá em cima. Em algum lugar. E fica feliz. Mas se o carneiro comesse esta flor... Para ele seria como se todas as estrelas tivessem sido apagadas. E não teria importância. Eu havia posto minhas ferramentas de lado. Para mim, nada mais tinha importância. O motor do avião... A sede... A morte. Era necessário, numa estrela... Num planeta... Aqui na Terra... Consolar um pequeno príncipe. Eu sussurrava para ele... Aquela flor que você ama... Não está correndo nenhum perigo. Eu vou desenhar uma focinheira para o seu carneiro. Eu vou desenhar uma cerca para você pôr ao redor da flor. Eu... Eu vou... Eu não sabia mais o que deveria dizer. Eu não sabia como atingi-lo. Como poderia chegar até ele. O mundo das lágrimas é cheio de mistérios. Logo, eu deveria conhecer melhor aquela flor. Algum dia, ela desenvolveu raízes a partir de uma semente. Que ainda sabe Deus de onde. O pequeno príncipe havia vigiado esse pequeno rebento. E aí... Um dia, ela se revelou para o mundo. Eu acabei de acordar. Desculpe-me. Ainda estou toda despenteada. Mas como você é linda. Verdade, não é? E eu nasci junto com o sol. Acho que está na hora do café da manhã. Você faria a gentileza de cuidar de mim? Assim, ela logo o torturou com a sua vaidade, um pouco tímida. Deixe só que eles venham, os tigres, com as suas garras. Afinal, eu tenho os meus espinhos. No meu planeta não existe nenhum tigre. E os tigres não comem capim. Eu não sou capim. Desculpe-me. Eu não tenho medo dos tigres. Mas a corrente de ar me apavora. Você não teria uma redoma de vidro? Durante a noite, deveria deixar-me sob uma redoma de vidro. Por aqui faz muito frio. Lá de onde eu venho é muito mais quente. Aqui eu ainda vou me resfriar. Onde é que está a redoma? Eu estava indo buscá-la. Mas você estava conversando comigo. Então, apesar da sua boa vontade, o pequeno príncipe começou a duvidar em pouco tempo do seu amor em relação àquela rosa. Tinha levado muito a sério as suas palavras fúteis e havia ficado muito infeliz. Você me deixa extremamente infeliz. Porque eu não consigo compreendê-la. Eu acredito que seria melhor se eu viajasse por um tempinho. Deixe a redoma. Eu não a quero mais. Eu fui boba. Peço desculpas. Tente ser feliz. Sim, eu o amo. Você não sabia nada a respeito. É minha culpa. Não tem nenhuma importância. Mas você foi tão bobo quanto eu. Tente ser feliz. Mas o vento e os bichos... O ar fresco vai me fazer bem. Eu tenho que aguentar uma ou duas lagartas se quiser conhecer as borboletas. Antes de viajar, o pequeno príncipe pôs o seu planeta em ordem. Ele varreu cuidadosamente os seus vulcões e regou a rosa pela última vez. Não demore tanto em partir. Você decidiu viajar. Então vá. Ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. vai ficar com a espalha. Eu vou. Eu vou. Eu quero te divertir. Eu vou. A CIDADE NO BRASIL 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 Nunca se sabe Eu ainda não dei uma volta pelo meu reino Mas não há ninguém em lugar algum Eu acredito que em algum canto do meu planeta Deva existir um rato velho Eu o ouço durante a noite Você poderia julgá-lo De tempos em tempos você vai condená-lo à morte Assim a vida dele irá depender da sua justiça Mas todas as vezes você o indultará para poupá-lo Afinal, só existe um Mas eu não gosto de ter que condenar alguém à morte Se vossa majestade faz questão de ser obedecido Poderia me dar uma ordem razoável Por exemplo, vossa majestade poderia me ordenar Para assumir em um minuto Então eu o nomeio meu embaixador As pessoas grandes são muito esquisitas Pensava o pequeno príncipe durante a sua viagem O segundo planeta era habitado por uma pessoa muito vaidosa Para as pessoas vaidosas Todos os outros seres humanos São seus admiradores Ah, veja só Um admirador veio me visitar Bom dia O senhor está usando um chapéu muito engraçado Ele é para cumprimentar Lamentavelmente faz muitos anos que ninguém passa por aqui Bata as mãos uma na outra E o que a gente deve fazer para que o chapéu caia? Você realmente está me admirando muito? O que quer dizer admirando? Admirar quer dizer reconhecer que eu sou o mais belo O mais bem vestido O mais rico E o mais inteligente ser deste planeta Mas é que o senhor está sozinho por aqui Ah, dê-me esse custo Admire-me assim mesmo Eu o admiro Mas por que isso é tão importante para você? Em sua viagem O pequeno príncipe Havia descoberto que as pessoas grandes São muito estranhas Música Tchau, tchau. O próximo planeta foi o do Homem de Negócios. Esse homem estava muito ocupado. Bom dia. O seu charuto está apagado. Três mais dois é cinco. Bom dia. Quinze mais sete dá vinte e dois. Eu não tenho tempo. Vinte e seis mais cinco é igual a trinta e um. Isso tudo, então, dá quinhentos e um milhões, seiscentos e vinte e dois mil e setecentos e trinta e um. Quinhentos milhões do quê? Como? Você continua aqui? Quinhentos e um milhões de... Eu não sei. Eu tenho tanto trabalho. Eu sou um homem sério. Quinhentos milhões do quê? Moscas? Abelhas? Milhões dessas coisas pequeninas que às vezes a gente vê no céu... ...com as quais as pessoas que não têm o que fazer costumam sonhar. Eu sou um homem sério. Não tenho tempo para sonhar. Ah, as estrelas. E o que você faz com seus quinhentos milhões de estrelas? Quinhentos e um milhões, seiscentos e vinte mil e setecentos e trinta e um. Sou preciso nos meus cálculos. O que eu faço com isso? Nada. Eu simplesmente as possuo. Isso me faz um homem rico. E o que a riqueza traz para você? Eu posso comprar mais estrelas, caso alguém descubra uma. E o que você faz com isso? Eu as administro. Eu fico contando-as e continuo a contá-las. Isso não é nada fácil. Mas eu sou um homem sério. E isso é tudo? Isso basta. Eu possuo uma flor, que eu revo todo dia. Também possuo três vulcões, que eu varro toda semana. O fato de eu os possuir é útil para os meus vulcões e minha flor. Mas você não faz nada de útil para as suas estrelas. As pessoas grandes são decididamente muito estranhas. Dizia o pequeno príncipe durante sua viagem. Dizia o pequeno príncipe durante sua viagem. O quarto planeta era muito esquisito. Lá só tinha lugar para um lampião de rua e para seu acendedor. Bom dia. Pode me dizer por que acabou de apagar o lampião? Bom dia. Minha obrigação é apagar o meu lampião. Boa noite. Mas por que você acabou de acendê-lo novamente? São as ordens. Eu não consigo entender. Aí não há nada a ser entendido. Ordens? São ordens? Eu executo uma tarefa terrível. Anteriormente a coisa era mais razoável. Eu apagava de manhã e voltava a acendê-lo de noite. O resto do dia eu podia descansar. E a noite podia dormir. E daquela época para cá as ordens foram modificadas? As ordens não foram modificadas. É aí que está a tragédia. A cada ano o planeta vem se movendo mais rapidamente e as ordens permaneceram as mesmas. E agora ele gira uma vez por minuto e eu não tenho mais um segundo de sossego. A cada minuto eu tenho que acender e apagá-lo uma vez. Mas que engraçado. Aqui os dias duram só um minuto. Não tem graça nenhuma. Agora já faz quase uma semana que estamos conversando. Uma semana? Sim. Sete minutos, sete dias, é uma semana. Boa noite. Sabe, eu conheço uma maneira para que você possa descansar. Se você quiser. Eu sempre quero. O seu planeta é tão pequeno que dá para você percorrê-lo com três passos. É só você andar suficientemente devagar para ficar sempre ao sol. Se você quiser descansar, então vá passear. E o dia vai durar tanto tempo quanto você quiser. Isso não vai me ajudar nada. O que eu mais quero na vida é dormir. Isso não tem jeito. Bom dia. Esse pensou o pequeno príncipe enquanto prosseguia sua viagem. É desprezado por todos os outros. Pelo rei. Pelo homem vaidoso. Pelo homem de negócios. Mas é o único que eu não achei ridículo. Porque ele se ocupa com outras coisas. E não apenas consigo mesmo. O quinto planeta era habitado por um velho que escrevia livros. Descomunais. Ah, veja um só. Um explorador. De onde você vem? Que livro mais grosso é esse? O que está fazendo aí? Eu sou um geógrafo. Um sábio que sabe onde estão os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. Isso é muito interessante. Finalmente uma profissão de verdade. É muito bonito o seu planeta. Por aqui também há oceanos, montanhas, cidades, rios e desertos? Isso eu não posso saber. Sei. Mas o senhor é um geógrafo. Sem dúvida. Mas eu não sou um explorador. Sofremos da inexistência de exploradores. Não é o geógrafo que encontra as cidades, os rios, as montanhas, mares, oceanos e desertos. É o geógrafo importante demais para ficar passeando. Ele nunca abandona a sua escrivaninha. Mas ele recebe os exploradores e os questiona e anota as suas impressões. E você vem de longe. Você é um explorador. Você vai me descrever o seu planeta. Primeiro anota as suas narrativas dos exploradores a lápis. Só se usa a caneta quando o explorador traz provas. Agora pode contar. Bom, lá em casa não acontece muita coisa. Lá é tudo bem pequeno. Eu tenho três vulcões. Dois em atividade e um está extinto. Mas a gente nunca sabe. Nunca se sabe. Eu também tenho uma flor. Não vamos levar a flor em consideração. Mas por que não? Elas são tão belas. Porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? Os livros de geografia são os livros de maior valor. Nunca saem de moda. É muito raro que um monte troque de lugar. É muito raro um oceano esvaziar-se. Nós escrevemos coisas eternas. Mas o que quer dizer efêmera? Efêmera quer dizer vida muito curta. Então a minha flor quer dizer que ela tem a vida muito curta? Sem dúvida. O príncipe ficou triste ao saber que a vida de sua flor era efêmera. Sentiu remorsos lembrando que ele a havia abandonado, quase indefesa. Era uma pobre rosa com apenas quatro espinhos para se defender. Mas depois recuperou a coragem e perguntou ao geógrafo. O que me aconselha a visitar? O planeta Terra. Ele goza de grande reputação. O príncipezinho partiu pensando na flor. Seu destino agora era a Terra. Ao aterrizar na Terra, o pequeno príncipe se surpreendeu por não ver ninguém. Ele já temia ter se enganado de planeta, mas apesar de tudo, decidiu procurar as pessoas. Ele vai ter se enganado. Começa no wassingistкую partiu! Boa noite! Boa noite. Boa noite. Em que planeta que eu estou? Na Terra. Você está na África. Quer dizer que na Terra não há ninguém? Aqui é o deserto. No deserto não há ninguém. Mas a Terra é grande. As estrelas são iluminadas. Será que as estrelas brilham? Para que um dia cada um de nós possa encontrar a sua? Veja só o meu planeta. Ele está bem acima de nós. Mas como ele está longe... Ele é bonito. O que você quer aqui na Terra? Eu estou atravessando dificuldades com uma flor. Ah... Onde é que estão as pessoas? No deserto a gente se sente um pouco solitário. Existe solidão também entre as pessoas. Você é um bicho muito divertido. Magro feito um dedo. A minha... Aparência... Frágil engana. Eu sou mais poderosa do que o dedo de um rei. Você não é lá muito poderosa. Você nem sequer tem pés. Você nem pode viajar. Eu posso levá-lo... Mais longe que um navio. Bem mais longe. Aquele que eu tocar... Eu devolvo a Terra... A essa mesma Terra da qual ele veio. Mas você é puro. Você vende uma estrela. Você me dá pena. Você é tão fraquinho em meio a essa terra... Que é feita de granito. Se... Algum dia você tiver muita saudade... Dessa sua estrela... Eu posso ajudá-lo. Eu... Eu posso... Agora eu entendi bem. Por que você fica aí falando em forma de enigmas? Eu resolvo todos eles. Depois de ter andado por muito tempo sobre a areia e os rochedos... O pequeno príncipe finalmente viu um caminho. E o caminho levava para um jardim de rosas todo florido. E a sua espécie? Sabe ainda, eu não perdi. Você é uma espécie, que tem uma espécie de loja... Não pode. A sua flor dissera que era a única da espécie no mundo todo. E ali havia cinco mil iguais a ela. Todas iguais, num único dia. Bom dia. Bom dia. Estou aqui. Embaixo desta maceira. Quem é você? Você é tão bonita. Eu sou uma raposa. Venha brincar comigo. Eu estou tão triste. Eu não posso brincar com você. Ainda não fui cativada. Desculpe. O que quer dizer isso? Cativar. Você não é daqui. O que está procurando? Eu procuro as pessoas. O que quer dizer cativar? As pessoas têm armas e atiram. E isso traz problemas. Elas também criam galinhas. E essa é a única coisa interessante que fazem. Você está procurando galinhas? Não. Eu estou procurando amigos. O que quer dizer cativar? Isso é algo que caiu no esquecimento. Quer dizer... Criar laços. Criar laços? Isso. Exatamente. Para mim, você ainda não é nada mais do que um menino entre os milhares de meninos. Eu não preciso de você e você não precisa de mim. Para você, eu sou apenas uma raposa qualquer. Mas se você me cativar, nós vamos precisar um do outro. Para cada um de nós, nós passaremos a ser algo especial. Estou começando a entender. Existe uma flor. E eu acho que essa flor me cativou. É, isso é possível. Aqui na Terra se vê de tudo. Ah, isso não foi na Terra. Então, foi em outro planeta? Sim. E há caçadores nesse planeta? Não. Isso é interessante. E tem galinhas lá? Não. Ah, nada é perfeito. A minha vida é muito monótula. Sabe, eu caço galinhas... E as pessoas me caçam. Todas as galinhas são iguais. E todas as pessoas são iguais. E isso me deixa um pouco entediada. Mas se você me cativar... Um novo sol se abrirá na minha vida. Veja lá os campos de trigo. Para mim, o trigo não tem função nenhuma. Eu não como pão. Mas você tem um cabelo louro como o trigo. Ah, vai ser maravilhoso quando você tiver me cativado. A cor dos campos de trigo vai fazer com que eu me lembre de você. Por favor. Cative-me. Bem que eu gostaria. Mas eu não tenho tempo. Eu tenho que encontrar amigos. E conhecer muitas coisas. A gente só conhece as coisas que cativa. As pessoas não têm mais tempo de conhecer nada. Elas vão às lojas e compram tudo pronto. Mas não dá para comprar amigos. Se você quiser um amigo... É só me cativar. E o que eu tenho que fazer? Terá que ser muito paciente. Primeiro você vai se sentar longe de mim, ali no capim. Eu vou olhar para você com o canto do olho e você não vai dizer nada. Porque a fala... É... É a fonte dos mal entendidos. Mas a cada dia... Você vai poder se aproximar um pouco. Assim, o pequeno príncipe... Estabeleceu uma relação de confiança com a raposa. E quando chegou a hora da despedida... A raposa disse... Eu acho... Que vou chorar. Isso é sua culpa. Eu não lhe desejo nada de mal. Mas foi você que pediu que eu a cativasse. Sem dúvida. Mas agora... Você vai chorar. Com certeza. Isso quer dizer que você não ganhou nada. Ganhei sim. A cor do trigal sempre vai me lembrar você. Vá... E veja as rosas mais uma vez. Você vai entender que a sua rosa é única. Depois, volte aqui... E despeça-se de mim. Eu lhe darei um segredo de presente. Vocês não são iguais à minha rosa. Vocês ainda não são nada. Ninguém cativou vocês e vocês não cativaram ninguém. Vocês são... Como era a minha raposa. Mas eu consegui fazer dela uma amiga. E agora ela é única no mundo. Vocês são bonitas. Mas são vazias. A minha rosa é mais importante que todas vocês. Eu a reguei... E a coloquei embaixo de uma redoma. Porque ela é a minha rosa. Adeus. Adeus. E este... É o meu segredo. Ele é bem simples. Só se vê bem através do coração. Aquilo que é realmente importante... É invisível para os olhos. A gente só vê bem com o coração. Aquilo que é realmente importante... É invisível para os olhos. O tempo que você gastou com sua rosa... A torna tão importante. Você é responsável durante toda a sua vida... Por aquilo que você cativou. Você é responsável por sua rosa. Eu sou responsável por minha rosa. Eu sou responsável por minha rosa. Eu sou responsável por minha rosa. Boa noite. Boa noite. O que é que o senhor faz? Trabalho aqui na estrada de ferro. Seleciono os viajantes em pacotes de mil. Eu mando os trens que os carregam... Ou para a direita... Ou para a esquerda. Parecem estar com muita pressa. Para onde estão querendo ir? Nem mesmo o homem da locomotiva sabe. Eles já estão de volta? Não são os mesmos. Eles sempre mudam. Eles não estavam satisfeitos onde estavam? A gente nunca está satisfeito onde está. Estão perseguindo os primeiros viajantes? Essas pessoas não perseguem nada. Elas ficam aí dentro, dormindo ou bocejando. Apenas as crianças ficam apertando o nariz contra as janelas. Apenas as crianças sabem o que procuram, pensou o príncipe. Elas perdem o tempo com uma boneca de pano. E a boneca se torna muito importante. E quando se tenta tirar a boneca delas, elas choram. Elas é que sabem das coisas. Era o oitavo dia que passava no deserto após a minha pane. Quando eu bebi meu último gole de água. Suas lembranças são bem bonitas. Mas nós estamos oito dias presos aqui no deserto. Eu ainda não consertei meu avião. Não tenho mais nada para beber. E ficaria muito feliz se eu, enfim, conseguisse avistar um poço. Minha amiga raposa... Meu querido, o problema aqui não é só raposa. Por quê? Porque nós vamos morrer de sede. É muito bom ter tido um amigo. Mesmo se a gente tem que morrer. Eu estou feliz por ter tido uma raposa com uma amiga. Eu também estou com sede. Vamos procurar um poço. Embora eu tivesse poucas esperanças... Nós nos pusemos a caminho. Vamos, meu amor. As estrelas são bonitas, porque elas lembram uma flor, mesmo que não se possa vê-la. Com certeza. O deserto é bonito. O deserto é bonito, porque em algum lugar dele existe um poço. Sim. Quer se trate das estrelas, ou do deserto, o que faz sua beleza é invisível. Estou feliz por você pensar como a minha amiga raposa. O pequeno príncipe havia adormecido. Aí eu o peguei nos meus braços e me pus novamente a caminho. Eu estava comovido. Para mim, era como se eu estivesse carregando uma joia frágil. Observava sua testa alva iluminada pela luz da lua, seus olhos fechados, suas mechas de cabelo a balançar com o vento. E me dizia... Isso que eu estou vendo é só um envoltório. O que importa realmente é invisível. Nós descobrimos esse poço e ele canta. Deixe-me fazer isso com você. É muito pesado. Estou com sede. Me dê um pouco para beber. Essa água... ...era completamente diferente de qualquer bebida. Ela surgiu de uma caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço dos meus braços. Fazia bem ao coração, como um presente. As pessoas na sua casa cultivam cinco mil rosas em um mesmo jardim. E não encontram lá aquilo que estão procurando. E isso pode ser encontrado... ...numa única rosa. Ou em um pouquinho de água. Com certeza. Mas os olhos são secos. É necessário procurar com o coração. Você tem que cumprir a promessa. Que promessa? Você sabe. Arranjar uma focinheira para o meu carneiro. Eu sou responsável por aquela flor. Você tem planos... ...dos quais eu não estou sabendo nada. Você lembra... ...a minha chegada à terra. Amanhã vai fazer um ano. E eu pousei bem pertinho daqui. Então, não é nenhuma coincidência que... ...na manhã em que o conheci... ...você estivesse passeando... ...tão inteiramente sozinho... ...a milhares de milhas de qualquer região habitada. Você estava voltando... ...exatamente para cá... ...por ser o aniversário... ...de sua chegada. Eu me preocupo com você. Você precisa voltar para o seu aparelho. E trabalhar. Volte amanhã à noite para cá. Quer dizer que você não se lembra mais? Não. Foi exatamente por aqui. Foi sim. O dia é hoje. Mas não o lugar. Você vai ver na areia... ...onde começa o sinal dos meus passos. Hoje à noite... ...eu estarei por ali. Você tem realmente um bom veneno? Tem certeza que não vai me fazer sofrer por muito tempo? Agora vá embora. Eu quero descer daqui. Essa é uma daquelas que lhe cuida uma pessoa em 30 segundos. Que história é essa? Agora você... ...fala com cobras? Estou feliz que você tenha descoberto que tinha o seu aparelho. Agora você vai poder voltar para casa. Como é que sabe disso? Eu estava justamente querendo contar-lhe... ...que o conserto foi bem sucedido. Eu também vou voltar para minha casa hoje. Mas isso é muito mais longe. Muito mais difícil. Eu estava sentindo algo de estranho no ar. Eu o abracei com força... ...como se ele fosse uma criança pequena. E apesar de tudo... ...pareceu-me que ele caía verticalmente em um abismo. Sem que eu tivesse condições de segurá-lo. Eu tenho o seu carneiro. Tenho uma caixa para o carneiro. E eu tenho a focinheira. Você... Você sentiu medo. Esta noite... ...eu ainda sentirei muito mais medo. Meu querido menino... ...eu ainda quero ouvi-lo dar sua risada. Esta noite... ...vai fazer um ano. A minha estrela estará exatamente sobre aquele local... ...onde eu aterrizei faz um ano. Será que... ...essa história... ...com a cobra... ...e o seu retorno... ...a sua estrela não é apenas um sonho? Aquilo que é importante... ...é invisível. Ora, sem dúvida, mas... Você olhará para as estrelas à noite. Para você, a minha estrela será apenas mais uma delas. Aí você vai gostar de olhar para as estrelas. Todas serão suas amigas. E aí eu lhe darei um presente. Meu amiguinho... ...eu gosto tanto de ouvir a sua risada. Esse vai ser o meu presente para você. Apenas você terá estrelas que sabem rir. Porque eu moro numa delas e porque... ...eu dou risada numa delas. Esta noite... ...você já sabe. Não venha. Eu não vou abandoná-lo. Vai parecer como se eu estivesse doente. Um pouco... ...como se eu fosse... ...morrer. Eu não vou abandoná-lo. Estou dizendo isso também por causa da cobra. Elas são más. Podem morder por gosto. Eu... ...eu não vou abandoná-lo. Ah, é verdade. As cobras não têm veneno para uma segunda picada. Essa noite não vi quando se pôs a caminho. ... ...evadiu-se sem rumor. Quando conseguia alcançá-lo... ...caminhava decidido... ...a passo rápido. ...como se pôs a caminho. Ah... ...você veio. ...você fez mal. ...você vai sofrer. ...eu vou parecer morto... ...e não será verdade. Sabe a minha flor? Eu sou a responsável por ela. Ela é tão frágil e tão ingênua. Tem quatro espinhos de nata para protegê-la do mundo. É muito longe. Não posso carregar esse corpo. É muito pesado. Eu também... Olharei as estrelas. Todas as estrelas serão passos com uma rodana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. E agora... Eu tenho que ir sozinha. Eu fiquei ali estático. Não conseguia fazer nada, nem mesmo mover-me do lugar. Eu percebia que ao partir ele estava com medo. Eu quase que sentira seu coração bater assustado. Como de um pássaro que morre. Mas infelizmente eu não podia fazer nada. Houve apenas um clarão amarelo. E mais nada. Para mim... Esta é a mais bela paisagem do mundo. E também a mais triste. Foi aqui que o príncipezinho apareceu na terra e desapareceu depois. Se um dia vocês passarem por ali... Esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se então um menino vem ao encontro de vocês... Se ele ri... Se tem cabelos de ouro... Se não responde quando interrogam... Adivinharão quem é? Então, por favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa dizendo que ele voltou.